Fala pessoal, motos e tal, e eu estava devendo essa, o funcionamento do comando desmodrômico, e não tem como falar de comando desmodrômico sem mencionar a Ducati, famosa pela ampla utilização em suas motos desde 1956, onde a primeira moto foi a Ducati 125 Desmo, mas antes da própria Ducati já existia outros projetos como o notável W196 em 1954, mas existem motores com esse sistema desde 1930, e seus estudos vêm desde 1910. Para entender o funcionamento do comando desmodrômico, você precisa conhecer o funcionamento básico do comando de válvulas. Se você não conhece, saiba que temos um vídeo dedicado sobre o funcionamento do comando de válvulas OHV, OHC, SHC e DOHC, encontrado na maioria das nossas motocicletas, então pause esse vídeo e assista lá. Agora, continuando com o comando desmodrômico, para entender o seu funcionamento, vamos rever um detalhe sobre o funcionamento do comando de válvulas tradicional. Durante a demissão, ou exaustão, a válvula é acionada por camis que acionam balancins ou tuchos e o seu retorno é feito por molas. Quando o pistão estiver subindo, as válvulas estarão se fechando, ou iremos ter algo chamado atropelamento de válvulas, algo muito comum quando arrebento uma correia dentada ou pulo dentro de uma corrente de comando de um motor. Mas existe outro evento chamado de flutuação de válvulas. Antigamente, quando a tecnologia de materiais e a construção de molas não era tão avançada, as molas não tinham uma ação rápida no retorno da válvula em rotações elevadas. Basicamente, a velocidade em que o pistão estava subindo era maior que a velocidade em que a válvula estava se fechando. E o pistão atingia em cheio a válvula, estragando o pistão, cabeçote, cilindro, além de outros problemas como quebra de molas. Olhem esses vídeos mostrando o estresse que uma mola de retorno de válvula sofre. Música Viram só? Mas e se o comando de válvulas, além de executar a abertura da válvula, também realizasse o seu fechamento? Essa é a ideia por trás do comando desmodrômico. Nesse sistema, além de um cami que é responsável pelo acionamento da válvula, temos outro cami que é responsável pelo fechamento da válvula. Sem molas, cada fabricante que usou esse sistema criou um método. Alguns usaram um novo eixo de comando para o fechamento e outros usaram o mesmo eixo. Nessa animação do sistema da Ducati, é possível ver que logo após o acionamento da válvula, pelo cami de abertura e através do balancinho, temos um segundo cami que traz a válvula de volta garantindo o seu fechamento. Nesse sistema, o risco de flutuação de válvula ou quebra de molas não existe mais, além de ter uma enorme vantagem. Em um sistema com molas, pela necessidade da mola ser comprimida durante o acionamento, o motor tem uma perda de energia para realizar esse trabalho. Mas não existe esse problema em um comando desmodrômico. O motor tem menos perda de torque e potência e pode girar mais livre, subindo a rotação rapidamente. Sem o risco de flutuação e com menos carga no comando, a Ducati criou motores giradores e de alto desempenho, desde as baixas rotações até as altas rotações. Mas as desvantagens também existem. É um sistema muito mais caro, o que resulta no custo final da moto e a manutenção também é mais cara, incluindo a regulagem do sistema. Hoje, a tecnologia de materiais e molas melhoraram muito, o que tirando a Ducati, é claro, fez com que o sistema desmodrômico caísse em desuso. Você não precisa temer a flutuação de válvulas em seu motor se usá-lo dentro da faixa de RPM que ele foi feito para trabalhar. Por isso, colocar um motor para girar mais do que ele foi projetado é perigoso e requer sérios estudos. Sem falar de outros limites, como velocidade máxima de pistão, que já comentamos no vídeo curso e diâmetro, e no vídeo cilindrada versus quantidade de cilindro. Pessoal, quero agradecer imensamente os apoiadores do canal e também convidar vocês a fazer parte desse time por apenas um top speed de R$ 2,99 por mês. Mas você pode me ajudar clicando no gostei e comentando no canal, seja com seu pedido de vídeo ou completando o assunto do vídeo. Você conhece mais motores que usar o sistema desmodrômico? Coloca aí embaixo. Não deixe de conhecer outros vídeos do canal e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Falou! Tchau!